Olá, bom dia! Bom dia, saudações a todos, vamos lá para mais um episódio, hoje vamos fazendo um ângulo diferente aqui, bora! Já vou contar para vocês onde é que nós estamos, até onde eu vim ontem né, se alguém já conhece, está aqui o posto JR, próximo aqui a Mimoso do Sul. E aí agora vamos pegar rumo a Linhares né. Eu ia até lavar o caminhão aqui ó, falei com a galera que vai estar chovendo aí, para o lado da Bahia aí. Tá chovendo para o lado da Bahia. Queria deixar o caminhão arrumado, limpo né, mas... Bota 250 reais aí, para lavar e eu estou vendo que está nublado ali também. Agora aqui eu tenho que dar uma controlada aqui galera. Atravessar a pista aí não é muito bom. Saiu do posto correndo aqui, eu estava bem no acostamento aqui, não ia dar certo né. Acho que agora vai, não, não deu de novo, está vindo dois ali, e na pressão. Tem logo uma curva ali, para cá dá para ver bem né, tem uma reta. Agora sim. Oxe, 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 olha aquele que está ali ó. Olha o caminhão do homem ali. Olha o caminhão do Garcia ali, pretão ó. Não sai de preto. Ele é top hein. Ali o guri sabe arrumar né. Show de bola. Um abraço aí para o Bruno Garcia. Ah, vamos lá então né. Pedalar o Jeep aí. Ó, só vai aparecer a metade da cara aqui ó. Deixa eu me esconder um pouquinho aqui, para entender que é você que está dirigindo aqui. Pode ser? Estabilizar aqui também a... A suspensão. Estabilizar conforme o peso. Isso aqui é um controle da suspensão. A galera pergunta às vezes né. O que que é isso aqui? É um controle da suspensão. Aí bota aí, ir para nível de condução. Pronto. Conforme o peso que está, ele já... Ele mesmo... Controla aí o nível da... O nível da suspensão né. O nível de condução né. Para ele ficar tipo uma gangorra né. Não sobra e nem falta né. Não joga muito peso para cima do cavalo e também não tira. Estabiliza na verdade. Eu posso botar aqui também ó. Indicador de carga. Quanto de carga que está pegando nos eixos ó. Na dianteira 6.7. Na tração 6.1. No truque 4.3. Vocês veem que pega mais peso na tração ó. Ele consegue jogar mais peso para a tração não ficar livre. Para não patinar né. Na hora que for arrancar essas coisas aí. Então é... Ele faz ele né. A inteligência da suspensão faz isso. Essa rota aqui passa bastante caminhão bonito viu. Esse caminhão bem arrumado. Ó o Scania aí ó. Nossa. Começar o dia hoje ó. Oito e quarenta. Eu estou ficando muito vadio. Mas eu tenho até de tarde para chegar em... Linhares aí. Eu vou fazer um almoço lá. Fazer um almoço lá no distinto. Ó. O cara fez assim. Fez assim. Que é para puxar a buzina. E agora? É setenta, oitenta e o que que é. Eu acho que é oitenta né. Se for sessenta não pode passar de dez por cento. Se passar de dez por cento daí já dá notificação. É senhores e senhoras e senhoritas. E senhoritos. Vamos lá no piloto automático adaptativo agora. Pronto. Joguei ali para oitenta por hora. E vamos que vamos né. Está uma climatizada também no ar aqui. Falar em ar. Perguntaram se... Me perguntaram... Deixa eu baixar meu PTT aqui. Prendi ele ali. Me perguntaram se interfere né. O ar condicionado na... Quando liga o ar condicionado se interfere não. Na economia do caminhão. Nada a ver. Interfere se for um carro 1.0 né. Motorzinho. De máquina de costura hein. Você liga o compressor do ar condicionado. O motor se foi né. Tira a metade da cavalaria dele. Aí sim. Com o caminhão não interfere em nada. Nada, 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 nada. Outra coisa também. Teve um que fez um comentário assim. Que deu a entender né. Mas Kiko, tu é do sul e não gosta do frio. Bem assim né. Que deu a entender a expressão foi assim né. Kiko, mas tu é do sul e não gosta do frio. Tá, eu sou do sul, eu sou do Rio Grande do Sul. E não tomo chimarrão. Eu não gosto. Não, não, não dá certo pra mim. Entendeu. Me altera a pressão. Ele é tipo um laxante também pra mim. Que se eu tomar é, nossa. Então não gosto. Não tomo. Não tenho o hábito disso. Já tomei, mas não. Não gosto. Então a... Prefiro água de coco. Prefiro tomar um vinho. Cerveja também, não sou muito fã. Até posso tomar quando tá muito quente. Mas... Pelo fato de eu ser do Rio Grande do Sul e não tomar chimarrão. Daí o cara vai dizer. Pã, mas tu é do sul e não tomo chimarrão. A gente não é obrigado a... A fazer as coisas. Ou gostar. Porque é daquela região. Eu vivi a maioria do meu tempo viajando né. A maior parte da minha vida praticamente viajando né. São 35 anos de estrada. Então imagina quanto tempo de calor. Já peguei nessas cabines de caminhão aí. E... E frio é época só né. Estação de inverno que passa ali e deu. Não quer dizer que é o ano todo tem frio né. Eu gosto de um clima agradável. Nem tão quente e não tão frio. Tipo de... Até 20 graus ou... De 15 a 20 aí. Tá... Tá de bom tamanho. Agora abaixo de zero. Mas quem é que gosta de tá congelando os bigodes aí. Tá louco. Não... Congelando as juntas. O cara começa a ficar velho. Começa... A doer joelho. Começa a doer os pés. Tornozelo. As canelas. Já não tem aquela graxinha pra esconder mais a... Os mocotó né. Os osso hein. Gela. Quando gela tudo. Quando gela os pés. Ah... O cara começa a caminhar até tudo meio... Desajeitado. E no calor o que pode acontecer... É você que nem eu. Se eu tô fora do caminhão aqui... Vai suar. Vai lá toma um banho. Tira o suador e... E tchau obrigado. Mas se não você tá aqui dentro ó. Bota um clima tipo eu botei 19 graus ali ó. Climazinho da hora. E... E se for... E se for frio... Não precisa nem ligar o aquecedor aqui. Se eu botar tipo 20 ou 21 ou 22 que é um... É um clima... É uma temperatura né. É uma temperatura assim que ela... Que é uma recomendada né. Uma... Temperatura agradável 21, 22 hein. Deixa ali. Pode até estar desligado. Ele mantém aquela temperatura... A própria inteligência do ar condicionado aí faz isso. E aí galera. Acho que até ficou legal essa posição da câmera aqui né. Depois vocês me dizem aí. Dei uma mudada aqui pra não... Ampliar um pouco mais né. Pegam... O ângulo do seu retrovisor. E dá pra ver o que eu tô fazendo aqui também né. Baixou a minha média aí ó. Depois que eu peguei a 393. E a Rio Bahia. Saí Muriaé. Muriaé Itaperuna. Pra sair aqui... Né. Piacá. E... Pra sair aqui na 101. De 3,41. De 3,41 que tava. Baixou pra 3,34 na geral então. Mas aqui agora a gente... Já dá uma... Uma consertada aí. Até... Vamos dizer assim. Até Teixeira de Freitas. Até Teixeira de Freitas dá pra... Dá pra dar aquela lapidada sabe. Ó galera. Eu não tô freando. Ele que tá freando. Ele tá acompanhando o... A velocidade do veículo que tá lá na frente. Além dele reconhecer a topografia né. Ele já tem o pré-mapeamento. Como eu já comentei nos outros vídeos. Ele... Tem um sensor de distância ali né. Pra manter a distância né. Sensor de colisão traseira né. Sensor pra não colidir na traseira do... Do veículo da frente. Aí ele identifica a velocidade que tá lá ó. E mantém a mesma velocidade. Ele só não vai manter a mesma velocidade. Se ele... Se o veículo da frente passar... Da velocidade que eu configurei aqui. Tipo... Tá configurado 80 por hora. Ele tá andando 80 por hora lá ó. E eu configurei 80 também ó. Tá mantendo a mesma... Mesma atuada ó. Espia. E tá fazendo média. Se eu baixar... Tipo... Quero baixar... Só vai aqui no joystick aqui ó. A tecla aqui né. Do volante ó. Menos. Vou baixar aqui ó. Pra 70 e... Uma ideal assim ó. Pra essa relação... De diferencial que nem o meu aqui. Eu achei né. A veia né. Como dizem. Eu achei aquela sintonia fina em 73. 73. Olha. Já entrou em roda livre. Eu botei em 73 ó. E tá mantendo quase a mesma distância. Ele entra mais em roda livre. Ó. Ele anda mais sereno ó. 1050 RPM ó. A baixa rotação ele... Ele até... Gasta menos né. Faz mais média ó. E a turbina. Eu vejo pelo display da turbina ali também. A turbina quase nem trabalha. Imagina aqui né. Né. Numa... Uma estrada plana né. Estrada plana que eu digo. Ela é só ó. Não é reta. É só plano né. Não tem subida, descida. Tem algumas. Mas isso aqui não faz nem medo né. Essa subidinha aí. Nem perto do embalo. Então esse aqui é um trecho no Espírito Santo. Sim senhores. Nós estamos no Espírito Santo ó. BR 101 sentido norte. O trevo aqui que a gente passou agora é a Tílio Vivacqua. Vai lá pra Tílio Vivacqua. E... Ó. Quilômetro 426 sentido norte. Então aqui no Espírito Santo tem esse trecho aqui da 101. É praticamente nível de mar né. O Oceano Atlântico tá do meu lado direito aqui ó. Qualquer estrada que pegar pro lado direito aqui você vai sair no mar aí. Tem as praias aí. Gólia 1 e. Tem as praias aí. A galera. Ahhhhh. A NUVIND. Eu acho que esse batalha da 10 carro certo aí. Tá bem preta lá Oxe, quem tá me ligando aqui? Pera aí Alô? Desligou Será que desligou? Não consegui escutar Ponte sobre o córrego Mubuki É isso? Deu 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 Cego As câmeras Que eu tenho instalado Aqui Ela Consegue me dar uma visão Como é que tá Tipo Olhar por baixo Do caminhão Tem que dar uma limpada Nessa câmera Meus estéril Tá tudo no lugar Tá tudo certinho Aqui do lado Aí você vê Os caminhões passando Na frente As mangueiras Ali tá Engatada A altura Do baú Também Tá tudo certinho Lateral Lateral Completa Lado direito Muito bem Aqui você entra Pra Presidente Kennedy Falei Qualquer acesso Que tem Pra direita Aqui ó Acesso As praias Qualquer lugar Que você pega Pro lado direito Aqui ó Você vai Pras praias Respeite o limite De velocidade Fiscalização Eletrônica Limite de municípios Itapemirim E Atilio Vivacua Sentido norte Quilômetro 421 Deixa o cara ligado Dá uma buzinadinha De longe Não pra assustar Mas Tem que ficar ligado Tá de motoca Mas no acostamento Vai que ele resolve De querer subir Pra pista Motorista Aqui ele tem Que ter a visão Ó Pegar a visão Longe Sempre Buscar longe A visão Tem que tá sempre Ligado Não deixar Pra Pra ter Pra ter A ação Você agir Em cima Da situação Aí o controlador De velocidade 60 por hora O automóvel Diminuiu Aqui agora Nessa situação Aqui ele tá reconhecendo Aquele automóvel Que tá na frente Já não é mais o caminhão Interessante Mas pensa Numa acertada Que eu dei Eu ia lavar Ontem de noite A hora que eu cheguei Sabe Mas aí tava Muito tumultuado Ah vou lavar Amanhã de manhã Hoje de manhã A lavagem Ele não tinha Ninguém E aí Ontem conversando Com a galera E se Tá chovendo Aí pro lado Nordeste Com força E eu tô vendo As nuvens Carregadas Além do horizonte Deve ter Algum lugar bonito Pra viver Em paz Agora apagar A um quilômetro Galera Pensa numa acertada Que eu dei Né Tava comentando Que eu ia Eu ia lavar o caminhão Tá precisando lavar Mas Senão Não vamos botar Dinheiro fora Né Bom Manter Elegância Mas O brilho Fica meio apagado Né Tá sem brilho Tá sem brilho Mas peguei E uma pancada De chuva Agora aqui pra trás E tá em obra Sabe De duplicação Aqui Deu uma pancada Ali perto Daquele posto Floresta Por ali Agora acalmou Mas deu uma Você pode ver Que tá bem molhada Para a brisa Ainda E aí Que foi 250 conto Que eu economizei Vamos ver Se eu consigo Dar um brilho Lá pra frente Eu ia lavar Ia rodar O que? Nem 50 quilômetros Eu acho Não Rodei o que? Quantos quilômetros? Ah 107 quilômetros 100 quilômetros Eu ia rodar Não Não ia dar certo Mas Deu tudo certo Por quê? Porque eu não Não lavei Ó Aqui a saída Pra Guarapari Diz que aqui Não é a praia Dos capixabes É a praia Dos mineiros Na época Do verão Forte mesmo Aqui Guarapari Diz que ó Enche de mineiro Ah O pessoal Desce aqui A 262 Vem de BH Região Vem de Minas Desce a 262 Guarapari O pessoal fala Fala muito bem Não conhece Aí pra dentro Fala muito bem Guarapari Mandar um abraço Pro meu amigo Salvador Salvador Ele era PRF Era não É PRF Ele era Caminhoneiro Se tornou PRF Eu até Passei uma Mensagem Pra ele Digo ó Vou passar Aí na Na região Da Na região Metropolitana Da capital Vitória Mas eu acho Que ele deve Tá nativa Deve tá Trabalhando Vitória 45 km Ele deve Tá nativa Tá trabalhando Daí Não atualizou As mensagens E nós Vai que vai Aqui ó Só na elegância É Muito Também Além do Horizonte Deve ter Eu gosto De assistir Esse cara Aqui ó Essas figuras Aqui ó Galera do Volvo Canal Volvo Caminhões Cada gota Conta Clica aí Pesquisa aí Vocês vão ter Uma 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 É É O Mike Tem uma Galera aí Da Volvo Academy Top Os vídeos Que eles fazem Com as dicas De condição E aí Tinha começado A chover A pista Ficou bem Molhada E eu Diminuí A velocidade Para 70 Vamos configurar 73 Para garantir Aqui Estou sem pressa Programação Está tudo Dentro Da Normalidade Dentro Da Do que a gente Já programou Desde o inicio Então Esse lugar Aqui É um lugar Que Dá para Aproveitar Para dar Uma melhoradinha Na média Então Vamos aproveitar Também A tecnologia Embarcada Que tem No caminhão É isso Vamos aproveitar O que o caminhão Tem para oferecer E olha só Não tem ninguém Quer dizer Tem alguém Mas lá No fundo Lá atrás Aqui dá para ver No retrovisor E na minha frente Também Não tem Mas está longe E Então Dá para Deixar o caminhão Fazer a condução Dele Ele reconhecendo Reconhecendo Não Ele já sabe Já tem No pré-mapeamento Dele Selecionou No iShift Aqui No automático E clicou No piloto Automático Adaptativo Deixa ele Conduzir Né Ó A galera Passando mensagem Piriri Piriri É o R-Hall Ó Reconhecer o veículo Da frente Eu já li No retrovisor Está vindo um automóvel Aqui ó Pelo retrovisor Da direita Porque ele está Em curva Vai passar um automóvel Por mim Aqui Quer ver Aí ó Gol Agora sim Agora eu vou Sair de trás Aqui da roda Caçamba É o controlador De velocidade Aqui Vamos manter No momento Que eu acionei O freio motor Aqui Ele desabilita O piloto automático Adaptativo Agora eu Que estou acelerando Estou interagindo Aqui ó Ó Olha o perigo Pesado E carregado de sucata Vou sair para a direita Agora aqui Vamos deixar A pista da esquerda Livre Vamos lá O piloto automático Adaptativo De novo Só dá um Setar Né Não Retoma Né A velocidade Que eu programei Clica aqui No Que ele dá Voltinha Da Skol Ali galera Ó Quer ver O Professor Lodete Dá umas dicas Aí ó Essas músicas Aí Aqui não dá Se não dá Direitos autorais Para eles Dá boa Falando de Cada conta A conta A gente está falando Eu lembrei De um pioneirismo Da Volvo Lá em 2019 A data que eu entrei Na Volvo A aceleração inteligente É importante Importante 2019 A Volvo Foi Mais uma vez Pioneira Né Edson Pioneira Da aceleração inteligente E igual Sabia que ela Se molda conforme O módulo de condução Da caixa e shift Tu escolhe? Explica um pouco mais Isso daí Quando você está no modo eco Ela atua Bastante no auxílio E na facilidade da condução Exatamente Ela é bem ativa Vigia Monitora Ajuda Se tu usar o modo standard Ela já é um pouco mais Já não atua tanto Mas atua Seriamente mais crítico Tu iria gastar muito Ela atua Deixa eu ver aqui então O caminhão fica mais Responde mais Respondeu mais E agora Se tu precisar de todo o desempenho E usar o modo performance Ela desliga Consoleração inteligente Desativa Pra tu extrair o máximo De desempenho Nesse momento especial Você vai ter que Passar com o caminhão Né? Então você vai usar Ela na sua Integridade Desliga Desliga Ó que jóia Então até nisso Tem inteligência Volvo Pra cada modo de condução A aceleração inteligente Volvo Se adapta melhor A essa tua demanda Cada volta conta né Vale repetir né Vale Menos combustível Mais Volvo Menos combustível Mais Volvo E aí ó Temos só na elegância Aqui ó Quanto menos combustível Mais Volvo eu tenho né Mas a A vida útil dele A durabilidade né De peça De pneu De freio De um monte de coisa né Não é só economia Do combustível não Agrega muita coisa Pega a visão Ó Ó Ó Ó o homem botou pressão No Gaze 40 Aí ó Deixa eu desabilitar aqui Porque senão ele vai querer acelerar Aí eu vou deixar um espaço Pra ele passar Que ele vai entrar Ó Ele vai entrar Ele vai querer deixar a pista Da esquerda livre Tá vendo Tá vendo Vamos habilitar de novo Retomar a velocidade Aí Ah sim Eu tava lembrando Antes ali Só mais um recadinho Pro rapaz aí Que disse pra mim Que Comentou né Mora no sul E não gosta do frio Se eu gostasse Gostasse mesmo Do frio Nossa Eu amo É o sonho né Morar numa toca de neve Tá louco Vai aonde né Chico Se eu gostasse mesmo Se eu gostasse mesmo De frio Eu fazia Eu ia fazer O Mercosul né Fazer ali a Argentina Fazer o Chile Passar pelas cordilheiras Dos Andes Então não Não me gusta Não Não me gusta Então não Se eu gostasse de frio Eu ia tá fazendo aquela região E não fazer Nordeste né Então não só a chegada O frio aí Bele Show E é nóis Aí ó Eu gosto de ficar mais à vontade Camiseta Permuto De Havaiana Ah Fica bem à vontade né Só alegria E era isso então Beleza galera O vídeo não ficar muito longo Fica aqui O meu agradecimento A todos Pela permanência aí também no canal Pela insistência aí De ficar até o final do vídeo também E nós vamos que vamos aqui né Pela região do Espírito Santo Amém Grande abraço Até os próximos episódios E eu deixo vocês aqui E eu sigo viagem Valeu Até mais então Tchau Tchau Fui Tchau 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 Tchau